Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 truques e dicas pra você fazer aquela escova perfeita com efeito de salão. Bom, a maioria do meu público aqui me conheceu com vídeo de chapinha, vídeo de escova, né? São os vídeos mais bombados aqui do canal. Vou deixar eles aqui no card pra vocês conferirem. Então eu quero sempre estar trazendo dicas e truques pra vocês, pra você que quer estar fazendo escova em casa e não tem prática, não sabe fazer, então eu quero ajudar você nisso. Hoje eu vou compartilhar 5 dicas com vocês, tá? Mas aí durante o mês eu vou trazendo mais dicas e truques. Bom, a primeira dica que eu separei pra vocês, que é muito importante, muito mesmo, que é a lavagem do cabelo. Então o cabelo, pra você fazer uma escova, ele tem que estar bem limpinho. Então capricha na lavagem. Lava de duas a três vezes o cabelo pra tirar toda a sujeira, toda a oleosidade, tá? Isso vai fazer a sua escova durar mais e o efeito vai ficar muito mais bonito. Dica número 2. Outra dica muito importante, que faz toda a diferença, é você estar com o cabelo hidratado. E você pode escolher uma máscara de esmaia cabelo, que vai facilitar muito na hora de escovar. Eu gosto muito dessa aqui, de esmaia fios. Ela deixa o cabelo muito cheiroso e muito desmaiado. Ele fica super hidratado e bem alinhadinho e facilita muito na hora de escovar. Dica número 3. Anota esta dica, porque ela é muito importante. Que é a escova. Gente, eu tenho essa escova já tem muitos anos, muitos anos mesmo. E dura muito. Essa daqui é da Marco Boni, tá? E essas escovas, assim, da Marco Boni duram demais. Elas não são tão baratas, custam uma média de R$50, R$60, depende do tamanho. A minha já tá na hora de trocar, porque já tem um tempão que eu tenho ela. Então, quanto maior o seu cabelo, maior tem que ser a escova, tá? E se possível, escolha uma escova com cobertura de alumínio. Sabe essa parte aqui, de alumínio? Que vai ajudar a secar e alisar o seu cabelo muito mais fácil. Dica número 4. É o nosso queridinho secador, que a gente precisa escolher com bastante carinho. Que é ele que vai ajudar a alisar o nosso cabelo. Eu tenho esse aqui da Taif, o Red Ion. Já tem, acho que uns 12 anos, mais ou menos, ou mais, eu não sei. Ele é um secador muito maravilhoso. A potência dele é de 1900 watts. Eu considero uma potência muito boa, por sinal. Ele tem uma temperatura boa, um jato forte, tá? Então, se você for escolher e comprar um secador, escolha um bem potente. De preferência, acima de 1900 watts. Quinta e última dica é usar o bico direcionador, gente. Esse bico aqui é um acessório muito importante. Se você não tiver em casa o bico direcionador de ar, você pode comprar ele separadamente. Você pode comprar um bico universal. E usar ele, ele é super importante, porque ele vai ajudar a direcionar o ar na mecha do cabelo. Isso facilita muito a escovação e deixa ele bem lisinho. Então, essas foram as dicas de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Tenho certeza que vai ajudar vocês. Claro que eu vou trazer outras dicas, então fiquem ligadinhos aqui no canal. Então, por hoje é só. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!